Recebidos da Shein, gente, foi muita coisa que chegou ao mesmo tempo. Eu abri com vocês, vou tentar fazer tudo num vídeo só, mas eu já tô achando quase impossível. Então vamos aos poucos. Se der, eu não vou pro pouco. Só veio um item da Emery Rose. Vou falar as marcas aqui, porque tem umas marcas muito boas na Shein, que eu costumo pedir sempre. E aí eu pedi, já até tenho esse casaquinho aqui, ó, esse tricôzinho, mas esse veio pra minha irmã. Olha que lindinho que ele é, gente. Esse é o tamanho P, tá vendo? Outro recebido é Motif, gente, essa marca, pra mim, é a melhor que tem dentro da Shein, ó. Sempre vem, assim, o cartãozinho com alguns cuponzinhos. E eu pedi um vestido muito parecido com o que eu já tinha, que é um azul, que eu já fui até no casamento. Mas esse é de um tecido mais com brilho, tá vendo? É um tecido de uma qualidade um pouquinho melhor. Inclusive é forrado, ó. Então é o mesmo modelo do vestido que eu já tenho, só que com uma qualidade superior. A Motif, ela tem essa característica de ser um pouquinho mais cara, mas de ter um pouquinho mais de qualidade. Olha que linda, gente. Amo roxo. Depois eu faço o vídeo experimentando e mostrando tudo. Então, ó, o irmãozinho gêmeo daquele meu vestido azul, que eu amo ele, só que no rostinho. Segundo pacote. Ai, gente, esse casaquinho, ó, só veio um item dentro desse pacote, que foi esse casaquinho que eu já tava namorando ele já tem um tempo. Ele é super lindinho esse tricô, ele parece um tricô simples, mas ele tem essa parte aqui, ó, que faz um babadinho e deixa, assim, mais românticozinho. E aqui o fechamento dele é de pérola. Vocês sabem que eu amo pérola. Olha que lindo que é. Eu amei. Eu pedi tamanho P, que eu queria ele mais nos estadinhos, assim, no corpo, pra fazer, tipo, como se fosse uma camisa de tricô. E ele é um tricô mais grossinho, assim, sabe? Bem quentinho mesmo. Terceiro pacote. Ah, e esse recebido aqui também é do meu irmão. A gente pediu coisas juntas. Esse também eu tenho, e ele faz super sucesso quando eu vi isso, gente. Ele é muito chique, esse casaco. Ele vem com essa fitinha, ele vem com essa fitinha solta, tá vendo? Não tem lugar de passar a fitinha. O meu, eu grudei essa fitinha aqui, ó, costurei mesmo. Mas ele vem com a fitinha solta e não tem aquele de passar, sabe? Aquele passante. Mas ele é muito chique, gente. Se você é mais baixinha, dá pra usar ele até de vestido, sabe? Mas ele é ótimo. Principalmente pra você levar em viagem, assim, aquele cardigan que você usa. Em avião, que você tá chiquezinha, mas tá super confortável. Esse aqui é ótimo a compra. E aí, nesse saco, veio mais um item. Que é uma blusa, gente, que eu vi. Eu vi essa blusa. Em alguém na rede social, que a pessoa pediu essa blusa. E eu simplesmente amei, gente. Presta atenção nisso. É uma túnica, sabe? Uma blusa comprida. Olha que linda. E aí, dá pra você colocar por baixo uma saia ou uma calça. Mas olha que coisa linda essa franja. Boa, viu? Gostei. E a franja é super pesadona, sabe? Então, faz um caimento bem bonito. Ai, gente. Eu vou montar um look bem lindo pra vocês. Tipo aquela peça que chega chegando. Mais um pacote. Aqui é um vídeo comprido. Mas vou abrir tudo. Nesse pacote veio só um item. Ai, gente. Esse aqui também vi. Com alguma influenciadora aqui nas redes sociais. Ela postou esse conjunto. É um conjunto. É um conjunto cinza. Não chega a ser um cinza mesmo. É um cinza mais chumbo. Calça meio pantalona. Ela tem elástico atrás, ó. Isso é ótimo pra quem fica no efeito sanfona aí. Não tem bolsos. Ela é dessa de fechamento lateral. Aqui fecha o viso. E a parte de cima é um colete, assim, mais alongado. Que não tem botão. Ele é fechado, assim, com esse trespasse de fita. Tá vendo? Nossa, eu achei tão chique no dia que ela postou. Eu amei esse conjunto. Tem, ó. Não tem forro por dentro. Tá vendo? É um acabamento mais simples. Mas a vantagem também de não ter forro é que no verão não esquenta tanto a gente. Mas tem um bom acabamento. Só não tem forro por dentro. Tá vendo? Esse também é acabadinho. Gostei bastante. E é isso, meus recebidos. Fique de olho aqui no feed que eu vou mostrar o look com tudo que eu recebi aqui. Tá bom? Beijo.